A gente já viu muito vídeo da Fiel dando aula de torcida, até mesmo nos estádios adversários. Por isso, é inspiração para muitos clubes do Brasil e do mundo. Mas uma em específico, se inspira até demais nas músicas alvinegras. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. A música original e a torcida que se inspira na Fiel Corintiana para fazer as suas músicas. Falando em coisa original, está a fim de ganhar uma camisa original do Corinthians? Pois o pessoal da Timon Premiado está sorteando uma camisa original do Corinthians. E para você estar concorrendo, basta acessar o link que está no comentário fixado. E você vai direto para o site do meu Timon Premiado. Lá você vai estar podendo adquirir seus bilhetes para estar concorrendo a essa linda camisa do Corinthians. Em primeiro lugar, a tradicional música das arquibancadas corintianas. O Corinthians veio para vencer, é o grito da Fiel, quando vamos jogar aquele jogo mais difícil ou aquele clássico. E a torcida do Flamengo, vendo isso, decidiu fazer a versão deles. O Corinthians veio para vencer, é o grito da Fiel, quando vamos jogar aquele jogo mais difícil ou aquele clássico. Em segundo lugar, tem essa música que para mim é muito forte. É a tentativa de explicar o que é ser corintiano em palavras. Digo tentativa, porque ser corintiano é inexplicável. Corinthians é minha vida, Corinthians é minha história, Corinthians é meu amor. Ouvindo essa, dá até para entender os caras a querer copiar. Ouvindo essa, dá até para entender os caras a querer copiar. Ouvindo essa, dá até para entender os caras a querer copiar. Cadê você, cadê você, cadê você, que a gente canta para provocar a torcida rival, por não estarem apoiando o time deles, quando eles estão naquela fase ruim. Os Flamengoistas pegaram essa prazo aos poucos, até aí tudo bem. Mas além de terem deixado eles levar a liberta, ainda passaram muita vergonha cantando isso. Olha só. Cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, Vim, o Valeu que eu nunca vi, no Baracá nunca foi lá, O time de Deus não vi ninguém, não tem torcida para apoiar. Cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você... Tchau, tchau